Cantor sertanejo casado não quer reconhecer filho com ex mesmo após exame de DNA. De acordo com o portal Área VIP, o cantor sertanejo Bruno da dupla com Barreto, que ficou conhecido com a música Farra, Pinga, Foguete não quer contato com filho pequeno. Ele tem um herdeiro e mantém o pequeno escondido do grande público. Segundo informou sua ex Laís Ribas, na tarde desta quarta-feira 21, Laís concedeu uma entrevista para o programa Balanço Geral SP, da Record e falou com a colunista Fabiola Reipert sobre o assunto. Laís abriu o coração, e disse que sente muito que seu filho não possa ter um pai presente, e disse também que ele mesmo pergunta muito sobre o pai. O herdeiro tem apenas 4 anos de idade e se chama Fernando. Segundo a ex-namorada do cantor, os dois moram próximos e ele encontrou o pequeno apenas uma única vez. O cantor se recusa a reconhecer o herdeiro mesmo após exame dando ele como pai da criança. A ex do sertanejo alegou que esse distanciamento seria por conta da atual companheira do sertanejo que proíbe que ele tenha contato mais próximo com o filho. O filho nasceu em setembro de 2017. Segundo Laís, ele não reconhece a criança mesmo depois do resultado positivo de DNA. A justiça determinou o pagamento de um salário mínimo e ele entrou com recurso para diminuir o valor da pensão para 30% desse valor.